Foi apresentada esta terça-feira a programação da 3ª edição do Festival Teatro de Viana do Castelo, um evento que promete encher, de 10 a 18 de novembro, o Teatro Sade Miranda de Arte e Talento. Organizado pelo Teatro Noroeste Centro Dramático de Viana, este festival acolhe, ao longo de 9 dias, 17 representações de 14 diferentes espetáculos. De 10 a 18 de novembro este ano, é só o 3º ano, mas vamos num crescendo, Este ano é o ano em que vamos ter mais espetáculos, são 14 diferentes espetáculos, em apenas 9 dias, são 14 diferentes espetáculos, que serão representados em 17 récitas. Espetáculos para todos os públicos, temos destaques desde o stand-up do Bruno Nogueira, ao último monólogo do Albano Jerónimo, Veneno, que vai estar também aqui connosco. Para um público mais alargado, vamos ter aqui o Bocage interpretado, também num espetáculo cantado e interpretado pela Rita Ribeira. Eu diria que, para além destes, depois temos programação para os mais nobres, vamos ter Novo Circo, com um espetáculo que chega de Espanha. Vamos ter teatro para bebés, comédia, com uma comédia musicada, uma opareta que vem de Sevilha, que se chama O Duel à Morte com o Marquês de Pickman. A nossa grande preocupação foi ter uma programação eclética, tentar ir a todos os públicos. Que todos os públicos de todas as idades possam encontrar, nestes nove dias de programação do Festival de Teatro Ruviana do Castelo, pelo menos uma razão para virem ao teatro. E depois, também, temos muitas iniciativas de mediação. Todos os espetáculos têm língua gestual portuguesa, um programa em braile para cegos. Temos conversas com os artistas no final dos espetáculos. E, portanto, serão nove dias muito intensos, mas eu creio, sou suspeito naturalmente, mas tentámos abranger todos os gostos dos vianenses, dos públicos desta região. Foi uma noite impressionante. Enfim, tivemos, de facto, um clarinete no FAD, que foi, de facto, fantástico. Mas também gostei muito da programação do teatro. O teatro faz parte da vida da nossa cidade. E vamos ter, de facto, um festival que promete, que tem uma programação muito alargada, uma programação inclusiva, uma programação para crianças. E que vamos ter, também, grandes artistas, por parte da PPA e CDM, também, a participar. Espero que seja, de facto, um grande momento cultural e que as salas estejam cheias. E que, acima de tudo, se viva o teatro, porque o teatro merece o melhor.